Vocês vão precisar de uma caixa de papelão e com um papel conchê amarelo embrulha essa caixa como se fosse para presente Na parte de trás do papelão nós vamos colar também um pedaço de papel conchê só para dar o acabamento E depois vamos unir essa parte de papelão com a parte da caixa que nós já fizemos anteriormente Pegue o molde da confeitaria da Minnie que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações Corte em volta as sobras e cole em um pedaço de papelão para que fique bem durinho Na parte da frente da bandeja nós vamos colar cupcakes da Minnie que eu também vou deixar o molde aqui abaixo no box de informações Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! E até o próximo, tchau!